Fala pessoal, tudo certo? Nasso, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Nesse vídeo aqui de notícias rápidas e dinâmicas, rapidinho para vocês, teve o TGA, The Game Awards 2020, e teve, saiu algumas anúncios, alguns anúncios de jogos interessantes aí que virão daqui para frente, né? Não teve grandes lançamentos assim, grandes anúncios, e a gente estava esperando até que eles lançassem aí, o Geoff Keighley lançasse e anunciasse o nosso aguardado The Elder Ring ou um GTA VI, quem sabe? Mas isso não veio à tona, isso não se concretizou, o que deixou muita gente frustrada, tá? Frustrou muita gente mesmo, mas teve alguns, eu vou falar de poucos aqui, mas não vou falar de todos, mas alguns que me chamaram bastante atenção, tá? Alguns eu não conheço, então nem vou entrar em detalhes aqui, mas me chamaram, me chamou atenção alguns anúncios do TGA, e eu quero saber a opinião de vocês, o primeiro que me chamou a atenção foi aquele joguinho que, cara, é um dos mais difíceis que eu já tive oportunidade de jogar, que é daquele cavaleirozinho, é Gustin Goblins, é esse o nome? Cara, é muito difícil esse jogo, mas é muito legal, né? O tempo do arcade, o tempo dos 16 bits e tudo mais, e o jogo é sensacional, e vai sair para a Nintendo Switch agora em 2021, logo no comecinho, então me chamou a atenção ele, me bateu uma nostalgia, né? Eu trago aqui para vocês também esse anúncio aí, também anunciaram aí o novo Ark, Ark Survival, agora vai ser Ark 2, e eles colocaram lá o Vin Diesel para fazer essa CG aí, quem sabe ser o personagem principal do jogo, eu não sei, né? Só sei que foi uma CG aí bastante extensa, né? Apresentou lá os gráficos que eles querem trazer para esse jogo aí, claro que é uma CG aí, não dá para a gente nem saber como é que vai ser de fato a gameplay, mas está lá, eles apresentaram com o Vin Diesel, bem interessante, misturando aí pessoas com criaturas, com dinossauros, ao estilo Ark Survival mesmo, vamos ver se esse Ark 2 aí vai ser interessante, né? Para quem jogou e gostou do Ark 1, vai poder aí também desfrutar em breve, não disseram nem quando ia lançar, mas anunciaram Ark 2 muito em breve ou bem distante, como é também o The Elder Scrolls 6, 6, que a gente não sabe nem quando é que vai lançar esse jogo aí. Outro jogo que me chamou muito, mas muito mesmo a minha atenção foi o tal de Crizen Desert, tá? Eu já tinha ouvido falar sobre esse jogo, mas eu não tinha visto ainda o gameplay dele em si, cara, e parece ser da hora, acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção dentre os anúncios, tá? Para quem gosta de Elder Scrolls, para quem gosta aí de Dragon's Dogma, para quem gosta de The Witcher 3, misturado ali com aquela ambientação de The Elder Scrolls, cara, muito show de bola, lembrou até um pouco, até o personagem é um pouco parecido com o jogo que saiu agora na Plus, né? Que é o Shadow of Mordor, né? O 1 e o 2, o carinha lá, apareceu até mesmo a gameplay, pareceu bastante aquele jogo, cara, e tá muito bonito, né? A ambientação, os gráficos estão show de bola, claro, né? Deve estar no PC da NASA também, aquele negócio lá, mas toda a jogabilidade me chamou muita atenção, que parece bastante também com Dragon's Dogma, né? E misturado com The Witcher 3. Então, vale você e eu e todos nós ficarmos ligados nesse jogo aí, que parece que tá da hora, velho, tá muito bonito, né? O show de luzes também, o gráfico, o estilo da ação, tá tudo muito bonito. Vamos ver, né? Se não vai decepcionar no lançamento que agora, né? Com o Cyberpunk, a gente tem que ter todo o cuidado e não ter um hype nas alturas para a gente não se decepcionar depois, né? E também teve aí imagens, né? E um teaserzinho do novo Dragon's Dogma. A gente tá doido pra ver um gameplay de Dragon's Dogma e não tem jeito, eles não mostram, né? A BioWare tá com um déficit, vamos dizer assim, com a galera. E eles mostraram só mesmo o trailer, um teaserzinho. E a gente pôde ver o Solas, né? A gente vai ver a continuação do que foi Dragon Age Inquisition, né? Quem jogou e tem série aqui no canal, pra você dar uma olhada também e saber o que acontece no final, que é um ganchozinho pra esse novo, que o Solas é o vilão, né? Do Dragon Age Inquisition. Ele vai tá de volta nesse novo Dragon Age, tá? E pra finalizar, todo mundo esperando lá o Elden Ring e eis que aparece mais um anúncio da BioWare trazendo aí um novo Mass Effect, apresentando um novo Mass Effect e a galera ficou, alguns, né? Ficaram entusiasmados. Eu confesso que eu não joguei, não tive oportunidade de jogar nenhum Mass Effect, tá? Mas eu pretendo, assim que possível, entrar de cabeça nessa franquia de jogos, né? Assim como eu entrei na franquia do Dragon Age, tá? E eu achei muito bom, eu pretendo dar uma chance também. E o pessoal fala muito bem, né? De Mass Effect, a franquia. Tem algumas ressalvas aí pra Mass Effect 3 e o Andromeda, né? Que a galera não gostou muito, mas o pessoal disse que é muito bom a franquia Mass Effect e vem um novo jogo da BioWare da franquia aí pra quem sabe dar uma volta por cima e mostrar o que a BioWare é capaz de fazer. Algumas pessoas estão muito temerosas com o novo Dragon Age porque parece que os produtores, os diretores do jogo estão caindo fora, né? O pessoal da BioWare pra estar migrando pra carreira solo ou pra outras empresas o que tá deixando o pessoal meio ressabiado e com o cabelo em pé, né? Com esses novos projetos aí. Mas vamos dar um pouco de credibilidade, ainda que nos últimos projetos a BioWare não tenha entregado coisa boa, né? O pessoal reclama muito do Mass Effect Andromeda e principalmente do Anthem, né? Que eles entregaram aí um jogo todo capado, pra não dizer outra coisa, né? Um jogo que a galera não gostou, foi o maior flop, creio eu, de 2019, né? E a BioWare tá com os seus fãs aí, deixando os seus fãs cada vez mais fulos da vida, né? Mais desacreditados da capacidade da BioWare Então tá na hora da BioWare com esses dois jogos aí dar a volta por cima e dizer Somos a BioWare, estamos de volta O que é que vocês acham aí, galera? Deixa no comentário o que é que vocês acham Esse aqui foi o vídeo de alguns anúncios não falei de todos, mas que me chamou a atenção, principalmente o Chrism Desert Cara, que jogo, hein? Parece ser muito bom O que é que você acha? Deixa o like, compartilha nas redes sociais que você tiver deixa o comentário Não se esquece de se inscrever no canal acionar o sininho pra receber as notificações e, por favor, fica comigo Espero que você esteja gostando dessas notícias e a gente se vê no próximo vídeo Valeu, tchau! 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 Tchau!